Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 E vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube moçada Aqui nós fazemos manutenção, revisão preventiva, corretiva, troca de óleo, troca de óleo no câmbio automático moçada Esse, como é que fala, esse tabu no meio da manutenção automotiva moçada Até hoje algumas pessoas defendem a não troca desse fluido, é um absurdo, é uma irresponsabilidade moçada Mas hoje nós vamos falar de motor, que aqui também nós realizamos montagem de motores moçada Montagem completa, espacial, troca de cabeçote, remoção de motor para vazamento, enfim Auto Mecânica 4x4 completa moçada Como vocês acompanharam aí no título, quanto fica para fazer um motor de Triton 2018? Sim, aquele motor todo de alumínio 2.4 que sofreu o downsizing da indústria automotiva moçada Downsizing é que os motores diminuíram a litragem, mas aumentaram a potência moçada Por exemplo, o antecessor desse motor aqui era 3.2 litros com 160 cavalos, se não me engano 170 cavalos, esse motor é 2.4 e está com 190 cavalos, beleza moçada? Então é isso aí, como vocês sabem nós estamos aqui no canal, tem um vídeo, teremos um vídeo De Triton 2018, serviço de motor, e nesse meio tempo, enquanto o carro não fica pronto, moçada Chegou o orçamento das peças do motor, e eu quero falar para vocês Quanto que fica de peça para fazer um motor de L200 Triton 2018 moçada Vamos lá acompanhar o orçamento, esse orçamento moçada, eu tentei fazer com as peças do aftermarket Do mercado de reposição, com peças primeira linha, Mali, pistão, anel bronzina Mali Bomba Shadek, jogo de juntas, a Jusa, não tem ainda moçada, ainda não tem na exposição Essas peças, eu também não iria fazer com aquela marca que tem um vídeo de motor de Hylux, e vocês vão assistir brevemente, uma bucha de biela de uma determinada marca Que começa com um T, que estourou a bucha de biela, após dois anos e 40.000 km rodados Tivemos que refazer, ou melhor, fazer uma mensola nesse motor, agredido por essa bucha Também não vou fazer aquela marca, não usarei mais aquela marca, desta forma, ficamos obrigados A usar as peças originais, genuínas, então eu pedi um orçamento na concessionária moçada E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o orçamento das peças para montar O motor, das peças moçada, aí tem a retífica, a montagem, óleo e filtro ainda Vamos acompanhar comigo aqui agora, o valor dessas peças moçada Como vocês estão acompanhando, está aqui o cabeçote, o bloco, o virabrequim, o subbloco E a biela e as bronzinas, certo moçada, que estouraram Deixa eu mostrar para vocês aqui o valor do orçamento Vamos lá, item por item, depois eu mostro o total moçada Começando moçada, jogo de junto do motor 2.680, vai 1, com desconto 2.139, certo? Segundo item aqui, cabeçote do motor, 11.700 Com desconto, 9.660 Terceiro item aqui, bronzina 233, vai 5 bronzina Vai na verdade 10, né? 5 e 5 Total, 956 reais de bronzinas A placa de encosto do virabrequim, é a roela de encosto, mostrada que ela é meia lua 253, total Vai 2.416, com desconto A tampa do conjunto da corrente, mostrada que é a bomba de óleo Com a corrente com tudo, 1.856 Com desconto, ficou 1.521 Os dois coxinhos do motor, lado esquerdo e lado direito Com desconto, 314, praticamente cada um O eixo virabrequim, mostrada, que também estourou 16.796, com desconto, ficou 13.764 O jogo de anel do motor 677, cada conjunto Vai 4 conjunto De anel de motor, nós temos um total de 2.221, por 4 pistões Cada pistão, mostrada 3.109, cada pistão Vai 4 pistões, com desconto O total ficou 10.200 de pistão Bronzina de biela, mostrada Ficou 267, vai 4 bronzina Com desconto, ficou um total de 877 A biela, uma biela 4.000 reais e 60 centavos Com desconto, ficou 3.329 A bronzina de biela, 267 Com 4 bronzina, 877 A corrente de comando do motor Que ela laciou 2.762, com desconto 2.281 O guia das correntes, mostrada A famosa saboneteira Ficou 840 O guia da corrente, 1024 O tensionador da corrente agora 1.781, ficou 1.460 E o guia da corrente, 941 Com desconto, 771 A bomba de água, 2.200 Com desconto, 1.890 E um radiador, 2.639 Com desconto, 2.164 Fazendo um total, mostrada, de peça De 57.882 Isso mesmo, mostrada 57.882 Quase 60.000 reais de peças Para fazer esse motor Da Triton 2018 Moçada, esse motor Ele sofreu aquecimento Se sofreu aquecimento Agrediu o cabeçote Isso é certeza Então, um valor de peça como esse Quase 60.000 A gente não pode Negligenciar a troca do cabeçote A gente não pode deixar Dessa maneira Não pode ficar Sob suspeita Essa troca do cabeçote Então, tem que trocar Certo? Ah, Neto, mas manda testar Moçada, já expliquei para vocês várias vezes Teste de retífica Não indica Não acusa Trinca interna Se tiver uma trinca interna Você monta Você estraga o motor Por causa do cabeçote Então, tem que trocar Beleza? Essa peça tem que trocar Devido ao aquecimento Que ela sofreu E olha que coisa interessante Esse carro está Por volta de 60.000 km Rodados Moçada E olha só Quanto já carbonizou Moçada Se não tivesse fundido o motor Teria que fazer uma carbonização Com 60.000 Nos comentários Você sempre me pergunta Neto Qual a média de quilometragem Para fazer Uma descarbonização Eu sempre falo Na faixa de 100.000 Moçada Olha esse exemplo O carro com 60.000 km Já está carbonizado E bastante carbonizado Beleza? Esse é o bloco Moçada O que aconteceu Nesse bloco Moçada Ele Se fosse para fazer A montagem desse motor Nós usaríamos o mesmo bloco Só que tinha que fazer A famosa Encamizar Reabrir o acilindro E colocar quatro camisas Aí Que isso viria Da retífica Esse valor Só que a corrente De comando Desse motor Moçada Ela Desgastou tanto Ela Laceou tanto Que ó Ficou pegando aqui Bem nesse Na carcaça do bloco Todo esse material De alumínio Aqui Soltou daqui Foi para o óleo Moçada Foi para o óleo Olha qual que o óleo Ficou Está vendo Que está bem prata Óleo O óleo Ficou cheio de pó De alumínio Cheio de limalho De alumínio Desse limalho De alumínio Agrediu as bronzinas Moçada Olha o bronzinamento Aqui Olha essas duas bronzinas De amostra Para vocês entenderem Olha a espessura Dessa bronzina Que está Praticamente original Está vendo Olha a espessura A parede dela Olha a bronzina Que estourou Ficou um papel Moçada Ficou um papel Olha aí Finurinha Da bronzina Olha a diferença Todo esse material Perdido Para essa bronzina Ficou no óleo Lubrificante Moçada Esse óleo Lubrificante Cheio de limalho De alumínio Andou por todo O circuito Lubrificação Desse motor E fez o que? Estourou o virabrequim Bem nesse ponto Nesse moente Aqui do Virabrequim Dá uma olhada Eu passo a unha Assim Está profundo Profundo Isso aqui Não sei se dá Para escutar O barulho Da unha Escuta Então Para tirar Todo esse desgaste Aqui Vai ficar Além da medida De segurança Ou seja Virabrequim Também Precisa ser trocado A biela A biela rodou Moçada Olha lá Como é que desgastou Aqui embaixo Aí ó Riscou toda a biela Está vendo Biela também Não dá para montar mais Tem que trocar a biela Uma biela Um virabrequim Olha o quanto Aqui ó Aqui tem uma bronzina Que ainda está Ainda digamos Caiu no chão Pegar outra aqui Aqui tem uma bronzina Moçada Que ainda tem material Certo Olha o quanto Riscou essas bronzinas Está vendo Aí riscou a bronzina Riscou o virabrequim Esse virabrequim Teria que passar Eu acredito Para 0,50 Entendeu Devido a esse risco Aqui ó Aí você tem que Pulir o virabrequim Que tem que ser Liso essa bronzina Então Virabrequim Também foi condenado Biela condenada Cabeçote Aí tem o pacote De peça Do motor Que vocês acompanharam aí E não só isso né moçada Aí temos a mão de obra Uma mão de obra Não é valor desse Moçada Tem que ser no mínimo Não pode ser menos Que 10% do valor Então seria aqui ó 5.800 reais de montagem A retífica Só a parte de retífica 2.800 Fora as peças que usariam Camisas e alguma outra coisa E olha o fio Do 5.800 Fechando um valor Por cima moçada De 66.540 Isso mesmo moçada 66.540 Para fazer Tudo isso Esse motor Da Mitsubishi Triton 2.018 Moçada É isso aí A gente pode ver Que esses carros Muito novos Assim moçada Carros muito novos Que nem o caso desse Está com 18,19 Praticamente um ano Um ano e meio de uso Não tem pé de exposição Ficou o valor De uma caminhonete Fecha aí moçada 70.000 Tranquilo Para fazer esse motor Fecha 70.000 Fácil Para fazer esse motor aí Tranquilamente No final Aditivo de radiador Silicone As peças de De retífica Sempre mais alguma coisinha Vai fechar 70.000 Para fazer esse motor O cliente Dessa maneira Ele não optou E vai fazer o que? Mostrar Vamos trocar O motor Beleza? Mas esse vídeo aqui Não era do serviço Era para mostrar Para vocês os valores De fazer o motor Vocês sempre me perguntam O valor das peças Moçada Como esse negócio de valor Moçada É muito particular Eu prefiro não falar Se você quer um orçamento Você me liga e fala Nesse caso aqui Que foi um orçamento Não aprovado E achei curioso O valor Que ficou de peça Estou passando para vocês Então moçada Para fazer um motor De mito bis triton 2018 Esse motor 2.4 Pode preparar aí Seus 70 mil reais Beleza? Então tamo junto moçada Amanhã Hoje é sexta-feira Certo? Amanhã Você não perca O BDM de amanhã Um inscrito de São Paulo Trouxe a Hilux aqui Isso mesmo moçada De São Paulo Não estou acreditando até agora Trouxe a Hilux aqui Para fazer a troca Do óleo do câmbio automático Moçada E descobrimos várias outras coisas E fizemos alguns serviços E está imperdível moçada Está sortido O vídeo de sabadão De amanhã Ficou nota 10 Não perca Vocês vão ver Que o vídeo de sabadão É o vídeo mais esperado Da semana mesmo E vamos bater o recorde Moçada Vamos ver Se a gente consegue 2.500 visualizações No final de semana E 400 likes Bora lá então Então vamos Amanhã 10 horas da manhã Não perca o BDM Assim nós encerramos Mais este vídeo aqui Com esse preço Para vocês ficarem A par Se tiverem Com vontade De comprar uma Triton nova Eu imagino A cara Do Dimas Godoy Agora E da Josiane E do Ney Vlogs E da galera aí Que é mito do bicheiro Fala aí moçada Os mitos do bicheiro Fala aí A opinião de vocês Sobre esse orçamento aí Beleza? Então tamo junto Até amanhã moçada Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau